Música Saudações, amigos e irmãos da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, a Catedral Evangelica de São Paulo. Bem-vindos à nossa Escola Dominical Virtual. Bom, neste mês nós estamos desenvolvendo uma série sobre santificação. Já tivemos duas aulas anteriores onde falamos sobre a santidade de Deus e a famosa frase, sei de santos porque eu sou santo. Então foram duas lições para preparar para o que eu chamo de um ponto principal da nossa série de aulas, que são essas duas últimas lições. A de hoje e a seguinte. A de hoje nós vamos falar sobre a santificação e a nossa comunhão com Deus. Na aula seguinte nós vamos falar sobre a santificação e nossa comunhão com o próximo, com o meio que nos odeia. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio que temos de podermos dedicar um tempo para aproximarmos de Ti, Senhor, e aprendermos mais de Ti, sobre Ti. Que Teu Espírito tenha livre acesso a todos nós, para que a Tua Palavra, a Tua Mensagem entre em nossos corações, em nosso entendimento e transforme nossas vidas. Por Jesus Cristo. Amém. Na lição de hoje, o tema é a santificação e nossa comunhão com Deus. É um tema bastante correlado. Tão correlado que até parece estranho você separar de falar da nossa santificação e a nossa comunhão com Deus. Porque é extremamente correlado. Não é possível ter comunhão com Deus sem estar no processo de santificação. E não é possível estar no processo de santificação sem a comunhão com Deus. Mas, essencialmente, nós vamos justamente desenvolver esse tema nesses próximos minutos, onde estaremos tendo como livro principal, referência principal, A Carta de Paulo aos Efésios. Especificamente, no iniciozinho, onde nós temos no primeiro capítulo, os versos 3 até 14. E teremos também no capítulo 4, dos versos 17 a 24. Eu vou ler um pedaço de cada um deles, mas eu sugiro fortemente que você depois leia todo o texto. Porque realmente vale a pena para contextualizar o que nós estamos conversando e estaremos conversando nos próximos minutos. Assim diz, no capítulo 1º, na referência que eu dei para vocês. Começa desse jeito. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e repreensíveis perante Ele em amor. E aí continua o texto, mas eu gostaria de chamar a atenção para essa segunda parte, aí no versículo 4, quando nós assim lemos. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. A próxima referência que eu quero chamar a atenção dos irmãos está no capítulo 4 desse mesmo livro, onde, entre os versos 17 até 24, nós temos uma explicação bastante interessante de Paulo aos Efésios, cujo título, basicamente, é a santidade cristã oposta à dissolução. Assim diz esse texto, também não vou ler inteiro, vou ler alguns pedaços que serão particularmente relevantes para a nossa meditação. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Mais adiante, ele pega e fala, já no verso 23, E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revisitais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Eu gostaria de chamar a atenção a alguns pontos sobre este tema bastante importante, que é a santificação e a nossa comunhão com Deus. A identidade em Cristo como fundamento da comunhão com Deus é essencial. Em outras palavras, se nós não procuramos, não temos essa identidade, ou seja, essa influência de Cristo em nossa vida, de tal forma que nós somos transformados por essa influência, não existe a identidade com Deus. Isso é bastante óbvio. Em Efésios, logo nesse primeiro texto, no capítulo 1, dos versos 3 a 14, destaca as bênçãos espirituais em Cristo. Celebramos a nossa eleição, ou seja, nós celebramos que nós somos escolhidos por Deus, não fomos nós que fomos atrás de Deus, porque em nosso pecado, em nossa visão imersa nos erros e na escuridão, nós não temos condições naturais de escolher a luz. Nós não temos porque simplesmente não temos conhecimento disso. Então é o próprio Deus que tem que atuar em nós para que nossos olhos abram e vejam a glória de Deus. Porque sem a intervenção de Deus, nós não conseguimos sequer reaproximarmos de Deus. Portanto, aí quando nós falamos da eleição, é sobre isso que nós estamos falando. Que Deus, em sua misericórdia, vem até nós para abrir os nossos olhos, especificamente. Essas bênçãos estabelecem a base da nossa comunhão com Deus. Portanto, identidade com Deus é a base para nós desenvolvermos esse processo de santificação pessoal. Mas continuando, a importância da santificação, aí entra o segundo texto que nós vimos, que é Efésios 4, 17 a 24. Paulo exorta a renovação da mente e a transformação interior. Esse é um ponto que às vezes nós temos dificuldade. Pessoalmente, para mim, foi uma das maiores dificuldades da minha vida. Por quê? Quem somos nós? Essencialmente, nós somos as nossas próprias experiências e a nossa capacidade de decisão. A nossa história. Isso que caracteriza cada um de nós. Não é verdade? Se eu perder um braço, eu continuo achando que eu continuo sendo eu. Por quê? O braço, apesar de ser uma parte importante de mim, ela não me caracteriza. O que realmente nos caracteriza é esse conjunto de experiências, de pensamentos, de vontade e história. Qual é a dificuldade? A dificuldade está que, em determinado momento, nós podemos ficar exaltados com o fato de que nós, do jeito que somos, somos incompatíveis com a natureza de Deus. E só através de um processo de transformação é que nós conseguimos nos chegar a Deus. Isso, por um lado, é bem claro na palavra de Deus. Mas, por outro lado, mostra uma dificuldade imensa. Porque, essencialmente, você tem que se matar. Você tem que se anular para conseguir essa transformação. Esse é um processo doloroso. É exatamente como quando nós cantamos ou clamamos, Senhor, faz de mim um vaso novo. Quebra a minha vida e me transforma. Quebrar a minha vida é algo dolorido. Abandonar aquela essência que nós conhecemos como sendo nós é algo dolorido, difícil. E esse é o processo que Paulo aponta aí neste texto do capítulo 4 de Efésios. Onde ele exorta a renovação da mente. Renovação, o que quer dizer? Transformação da mente. E ele enfatiza a parte transformação interior. É só com essa mudança de caráter, mudança esta que nós só conseguimos fazer pela misericórdia e intervenção do próprio Deus, é que nós começamos esse processo de santificação que nos reaproxima de Deus. A santificação vai muito além da mudança comportamental. Não é uma questão de um monte de regrinhas. Olha, a pessoa convertida a Deus não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Ou faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Não é um conjunto de procedimentos que caracteriza a nossa caminhada à santificação. Mas é essa transformação interna, é essa transformação de mente, de vontade, é que caracteriza este processo de santificação. Envolve a conformidade, a imagem de Cristo pelo trabalho do Espírito Santo. Em outras palavras, essa transformação não é uma transformação qualquer. Ela é difícil, ela é dolorida, ela é complicada. E só com a ajuda do próprio Deus é que nós conseguimos fazer essa transformação. Transformação esta feita pelo próprio Espírito Santo em nós. Transformação esta, para que direção? Para a direção apontada pelo próprio Cristo. Ser de santos como eu sou santo, ser de perfeito como eu sou perfeito, é essa admoestação que nós vimos nas aulas anteriores. Portanto, o alvo é Jesus Cristo. O processo de transformação é feito pelo próprio Deus, Espírito Santo, em nós, levando nessa caminhada de santificação. A profundidade da comunhão por meio da santificação é um dos pontos que nós devemos marcar como relevantes nessa caminhada. Nós nos tornamos mais semelhantes a Cristo na medida que caminhamos nesse processo de santificação. Nossa comunhão com Deus é enriquecida à medida que somos santificados. óbvio, porque é justamente a nossa natureza pecadora, a nossa natureza de revolta, é que nos afasta de Deus. Mas na medida que nós somos conformados, ou seja, transformados pela ação do Espírito em nós, que é o processo que nós chamamos de santificação, mais e mais nos tornamos mais semelhantes a Deus, mais e mais nós nos aproximamos de Deus. Lembra que Deus é como uma luz, e o pecado é trevas, escuridão. O pecado é incompatível com a natureza de Deus. Se eu chegar com a escuridão perto da luz, a escuridão desaparece, deixa de existir e só fica a luz. A jornada da santificação é uma jornada que compreende basicamente dois grandes direções, ou duas grandes partes para considerá-las. A primeira é a jornada da santificação pessoal. É o compromisso pessoal. É a busca pessoal. É o estudo pessoal. É a dedicação pessoal. E isso nos leva à transformação que faz parte desse processo que nós falamos de santificação. Todavia, ele vai além. Nós vamos ver na aula passada, mas é extremamente oportuno já se... Na aula que vem, perdão. Mas é oportuno citar desde já que a jornada da santificação envolve um processo muito importante de comunhão com a comunidade. A comunidade, nós vemos em Efésios, sobretudo nos versículos 15 e 16 do capítulo 4, que destaca o crescimento do conjunto do corpo de Cristo. Em outras palavras, nessa parte, Paulo deixa bem claro aos Efésios, e a nós, no dia de hoje, que este processo de santificação, que envolve essa dedicação que nós acabamos de falar, é complementada pela comunhão dos crentes santificados, encorajando e abrindo os olhos uns dos outros. Que é isso? Que é isso, né? Parece linguajar de crente esse negócio. Que é comunhão dos crentes santificados. Simplesmente estar junto. Simplesmente viver junto. Simplesmente conversar e se envolver de maneira que você acaba interagindo de maneira cada vez mais próxima com os outros. Durante este processo, uma série de mudanças acabam acontecendo simplesmente pelo fato de você aprender a ouvir e meditar nas palavras dos outros. Palavras estas que vêm do Espírito através dos outros. E nós precisamos dar esta oportunidade para nesse processo de convivência passarmos a ver e observar verdades que muitas vezes solitariamente a gente pode não estar vendo. Finalmente, eu gostaria de chamar a atenção que abraçar a jornada da santificação é o compromisso esperado de todo aquele que se diz seguidor de Jesus Cristo. Todo aquele que se prontificou a seguir a Jesus Cristo é esperado que ele tenha interesse em seguir esta caminhada de aproximar-se cada vez mais de Jesus Cristo. Essa caminhada é que nós chamamos de santificação. A jornada de santificação ela fortalece a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão com Deus fortalece a nossa jornada de santificação. Por isso que eu falei no início da aula que é muito difícil separar comunhão com Deus de santificação. Não dá para você ter comunhão com Deus sem estar no processo de santificação. E não dá para você ter santificação sem estar no processo de comunhão com Deus. Simples assim. Confiamos na fidelidade de Deus para completar sua obra em nós. Esse é um dos pontos que nós vimos durante essa breve meditação e que eu chamo de volta que esta caminhada de santificação à primeira vista parece que é uma caminhada pessoal e de iniciativa minha. Eu tomo a decisão eu aprendo eu vejo eu estudo eu questiono e assim vai. Não é. Se por um lado é esperado que nós tomemos a decisão de caminhar nesse processo de santificação é uma decisão nossa mas tudo aquilo que acontece neste processo é obra do próprio Deus. É a misericórdia de Deus que vai abrir os seus olhos para enxergar o caminho. É a misericórdia de Deus que abre o seu entendimento para entender o caminho. É a misericórdia de Deus que gera a luz para você ver o caminho. Portanto o processo de santificação é um processo de dependência de Deus ainda que tenha nascido de uma decisão sua e minha de caminhar nesse processo. Repara que quando nós falamos é uma observação que eu acho que é relevante quando nós falamos de santificação de caminhada nesse processo de santificação ele só tem sentido para aquele que já se converteu a Jesus para aquele que já tem um compromisso em Jesus. Não existe caminhada na santificação para aquele que ainda não tem um compromisso com Jesus para aquele que não ama o Senhor para aquele que já não tem um compromisso de caminhar com o Senhor. Santificação não é uma obra não é um estudo não é algo que você e eu possamos fazer. santificação é um processo de reaproximação de Deus com a ajuda do próprio Deus que gera mudança de vida gera mudança de caráter gera mudança de visão gera a renovação constante da nossa mente e a transformação do nosso comportamento e da nossa visão. que como crentes nós possamos abraçar essa jornada de santificação com gratidão e determinação confiantes de que Deus é fiel para completar a boa obra que começou em nós no momento que nós vimos a luz e nos convertemos. é assim que diz a carta aos filipenses 1 6 capítulo 1 verso 6 e que essa seja a verdade a verdade que você e eu abracemos como base para o nosso processo de santificação. Que Deus nos abençoe nos guarde e nos ajude nesse processo. Senhor Deus e Pai graças te damos pelo privilégio que temos de podermos ouvir de ti através da tua palavra registrada a tua verdade a tua vontade para cada um de nós. Que cientes desta sua misericórdia e desse seu amor nossos corações se transformem e que tu habite em nós gerando essa mudança de caráter essa mudança de vida que chamamos como processo de santificação. Venha estar conosco hoje e sempre por Jesus Cristo e rogamos Amém.